Olá sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal hoje eu vou deixar uma dica legal para vocês aí eu trabalho aqui na oficina com recuperação de dados e acho que teve muito todo mundo já perdeu alguma vez algum dado no HD no pendrive o que que a gente faz quando a gente pede a gente entra em desespero e vai na internet e procura recuperação de dados né é o que todo mundo faz só que daí eles vão te dar umas opções eu peguei aqui ó qual o melhor programa gratuito a esse gratuito aqui é propaganda enganosa tá gente ele é gratuito para você até certo ponto vamos lá vamos usar o recuva tá lá com recuva passou ele no seu pendrive no seu HD assim que ele recuperou os seus arquivos ele vai aparecer uma mensagem para vocês que você tem um limite para fazer a recuperação e o restante você tem que pagar aí o que que você vai fazer você vai falar poxa eu não vou pagar eu vou tentar uma outra opção aí você vai tentar passar o de baixo ali o repoverite aí que tem que mora o problema porque porque você passou recuva não recuperou os arquivos e passar um outro problema qualquer por cima dele o que que vai acontecer gente provavelmente o recuva na hora de fazer recuperação dos seus arquivos falando num grosso modo ele vai destruir os arquivos vai picar ele ali para fazer recuperação o segundo programa não vai achar ou vai achar fragmentos é aí que que acontece você vai passar o terceiro quarto e a cada vez vai ficando mais difícil dá para recuperar dá mas aí é só com ferramenta profissional no caso de usar um um programa profissional tipo em case mas é um programa caro e você não vai ter acesso eu não vou te dar uma opção hoje mas você tem que acompanhar o vídeo até o final passo a passo para não dar errado tá bom gente eu vou deixar o link na descrição vocês vão para esse site aqui ó chegou nesse site o que que vocês vão fazer aqui tem a opção para todo o sistema operacional no caso meu é o windows mas aí o meu windows 11 mas tanto faz tá pode ser o 7 o 10 o 8 o 11 ele funciona com qualquer sistema operacional no caso meu aqui é um windows 64 vocês vão clicar em cima aqui para fazer o download certo ele vai carregar essa tela e do seu lado esquerdo ele vai começar a fazer o download ali dentro download ó é rapidinho vocês vão na pasta onde ele fez o download correto no meu caso ele está na pasta download vamos lá vamos achar aqui a pasta download ó eu já fiz uns testes pode ver que tem vários repetido aqui você vai clicar com o botão direito e extrair aqui feita a extração vai abrir fazer essa pasta aqui para vocês tá bom gente vocês abrem a pasta agora que é importante aqui dentro vocês vão criar uma pasta tá eu criei uma pasta teste aqui mas vamos lá você vai clicar com o botão direito e criar uma nova pasta certo no meu caso já tá criado aqui vou deletar ela e vou criar uma outra aqui ó e clica com o botão direito e vem novo nova pasta e coloca o nome que vocês quiserem recuperação backup e arquivos perdidos do jeito que você quer colocar teste aqui ó teste tá tranquilo foi criada a pasta aqui dentro agora o que que eu vou recuperar vamos tentar recuperar um pendrive meu aqui para ver se funciona tá então vamos lá eu vou pegar o pendrive vamos ver o que que tem de arquivo nele ó aqui tá meu pendrive a gente tem esses arquivos aqui dentro ó mas vamos fazer fazer assim ó vamos formatar o pendrive ó vou clicar com o botão direito aqui ó e vou em formatar e clica iniciar aqui ele tá avisando que vai apagar tudo e vamos deletar e a gente segue o passo a passo que eu vocês vão recuperar foto arquivo concluído aqui ó vou eu abrir o pendrive aqui para vocês verem ele tá vazio ah então feito isso você conectou aí o seu hd é o seu pendrive o seu cartão de memória o que for você conectou aí no seu computador e aonde você vai querer recuperar certo aí a gente vai fazer vai executar agora o programa vamos voltar lá lá para downloads abrir aquela pastinha lembra que a gente criou a pastinha teste aqui tá e eu vou baixar até aqui no executável ó chegou nessa opção aqui clica com o botão direito e executa ele como administrador administrador e o programa começou a ser executado e igual aqui você dá um enter e ele abriu diretamente essa pasta para mim aqui mas eu vou começar novamente aqui ó vou fechar ele e eu vou clicar aqui botão direito vou executar como administrador e aqui é que eu tinha feito uma previsão antes só para vocês entenderem eu tinha feito um escaneamento mas no caso vai abrir essa tela aqui para vocês tá não tem erro vai abriu essa tela é a primeira tela dele quando você executou ele vai pedir para você escolher onde é que você quer salvar no caso aqui nosso o pendrive certo você vai pelas teclas do teclado aí com a setinha seleciona aonde você quer salvar correto que é o pendrive aqui no caso você quer salvar os arquivos dele aperta um enter e nesta tela novamente nesta tela novamente enter aqui mais uma vez enter aqui vocês vão selecionar a opção de baixo e enter agora importante nós vamos escolher o que a pastinha que nós criamos tá com o nome que nós criamos no caso a gente criou a pasta teste e chegou aqui na pasta teste dá um enter aqui dentro você vai selecionar a segunda opção aqui e apertar a tecla C do teclado e ele já começou a fazer a recuperação vamos lá na nossa pastinha e nós criamos aqui dentro tá vamos abrir a pastinha teste dentro da pastinha teste ele já criou aqui ó uma outra pasta vamos abrir ela e aqui estão salvando nossos arquivos gente tá vendo as fotos as coisas que estavam no pendrive porém ele pode salvar arquivos anteriores a toda essa formatação então aqui ele ainda continua passando ó feito isso ele vai falar o tanto de arquivo ali ó e foi extraído e vai continuar baixando baixar coisas antigas do seu pendrive coisas que você já tinha pagado antes dessa formatação tô de bola né gente mas os arquivos que nós queríamos tá todos estão todos aqui ó a gente espero que eu tenha ajudado vocês é com essa dica dá uma forcinha para o canal se eu te ajudei inscreva no canal deixa um like um comentário aí e Deus abençoe você que você tem uma ótima semana